Olá gente, ontem lá no Congresso Nacional, o governo federal e o governo estadual assinaram o tal acordo de ajuda financeira aqui para o Rio de Janeiro. Nós tivemos cenas ali emocionantes das lágrimas de crocodilo. Como vocês sabem, o crocodilo quando tritura as suas vítimas também chora. As lágrimas do Rodrigo Maia são muito sintomáticas e simbólicas do preço que nós vamos pagar por esse ajuste. Como por exemplo não ter reajuste salarial do servidor, não ter concurso público, inviabilizar a possibilidade de um novo crescimento econômico. Claro que a gente quer sim o pagamento dos atrasados, mas nós não aceitamos as condições que estão colocadas. E para piorar, eles falam da possibilidade de emitir servidores, da extinção de empresas públicas e sugerem a revisão da oferta de ensino superior. Neste momento que a UERJ passa por uma crise tão profunda. Nós queremos o crescimento econômico, financeiro e educacional do Rio de Janeiro. Não esse massacre.